Seu Afonso, pai de Adriano da Silva Souza, assassinado com sete tiros quando chegava em casa no dia 12 de abril, guarda todos os boletins de ocorrência registrados sobre o crime. O pai da vítima também fez uma denúncia junto à Corregedoria da Polícia Militar, pois segundo ele, o autor do crime é um policial do Rony. Foi o policial chamado de Jardel, da Rony. A única pessoa que eu tinha comentário que ele estava marcando ele era ele, que sempre saiu comentário de um contava uma coisa, o outro contava a outra. A única coisa que eu via, o comentário era que ele estava na cola de meu filho para matar. As marcas da bala no portão, onde a vítima foi atingida pelas costas, seu Afonso tentou apagar. Mas esse pai com sede de justiça não consegue entender por que quem matou o filho dele não está preso. Aliás, são muitas perguntas que seu Afonso se faz a todo instante. Por que que estou lendo em dúvida que foi ele, que não foi ele? Eles cataram os projetos das balas aqui, todo mundo viu aqui eles catando, alumínio com a laterninha do celular e cataram e foram embora. E por isso está ficando, por isso ficou, por isso aí, ainda estou em dúvida, e aqui não foi ele que matou meu filho?